O sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me a quem sou Mente-me na cara E diz que já passou Visto de coragem Só quer tanta bagagem Eu nem sei para onde vou Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar O sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me a quem sou Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Tentar outra vez Ou esquecer-me de vez Já tentei pintar Mas está tudo apontar Mas está tudo apontar Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me de vez Esqueço-me a quem sou Mas no fim tu vais lá estar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar O sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me a quem sou Esqueço-me a quem sou Esqueço-me a quem sou Que maravilha A quem sou